E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é o meu canal de jogos e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje vou estar testando mais um jogo mobile, então bora lá dar essa conferida depois da intro. Então bora lá testar esse novo jogo, Sobreviventes Fantasma, toca para iniciar, toca para avançar, alguém foi lá, matou e saiu um monte de fantasma. É, tá fazendo juiz ao nome do jogo, olha isso, olha o Aang aqui ó, Avatar, o Aang é igual o Kuririn esse jogo cara, olha isso. Ghost Survivors, ou Sobreviventes, toca aqui, então beleza, mova-se para ganhar XP. Então esse é aquele joguinho, basicamente aquele tipo de jogo, que eu esqueci agora que você morre em volta do início, mas vai voltando mais forte, adiciona uma faca para aumentar o dano. Agora nós temos duas faquinhas, a gente vai pegando isso aqui ó, cada nível que a gente passa a gente ganha isso temporariamente. Atire um Tornado, invocar uma Caveira Azul, um Tornado, a gente tem essas opções de escolha. A gente vai ganhando aqui algumas coisinhas, beleza, passei aqui, então bora lá. Galera, não se esqueça de deixar o like de vocês, aumentando de nível, tempo de duração, adicione um Tornado. Adicionei outro Tornado para ir nos ajudando aqui nessa batalha. Beleza. Tempo de duração, invocar dois amuletos, vai, vou botar isso aqui ó, ok. Não é que às vezes... Ai, acabando. Esses Tornados estão ajudando mesmo, velho? Parece que estão ajudando em nada esses Tornados, viu? Tornados não estão ajudando muito não, hein? Bom, aqui a gente consegue pegar, como vocês podem ver, moedas, tá? Gemas e algumas outras coisas. Invocar a Caveira Azul. Então eu preferi invocar uma Caveirinha aí. Eu não sei onde é que tá a minha vida. Ou se aqui é aquele típico jogo que... Se você... Encostar em algo já morre. Peguei aqui, beleza. Eu não sei se... É, eu de verdade não sei onde tá a minha vida, galera. Pegamos aqui um imã. Aumente a velocidade, PV total. Aumentei a minha vida aqui, beleza. Tempo de duração, adicione uma Coruja. Eu era pra ter... Agora temos uma Coruja também ao nosso lado pra nos ajudar. Beleza. A gente quase não consegue andar direito. Porque olha o tanto de bicho que tem aqui. Essa Coruja serve pra quê, afinal de contas, hein? Essa Coruja não tá servindo pra nada. Temos uma porção de vida aí que eu consegui. Não sei nem se... Se era tão necessário assim. Tá, da próxima vez eu vou adicionar também... Aí, ó. PV total. Beleza. Adicionar outra Coruja. Cria uma mágica que se dissolve. Não sei o que é isso. Ah, temos essa... Essa magia aqui... Não sei o que ela faz. Mas tamo ainda aumentando. Vamos ver até onde a gente vai conseguir sobreviver. Já estamos a 1 minuto e 46, hein? 1 minuto e 46. O nome do jogo é Gust Survival ou Sobrevivente Fantasma, tá? Tempo de recarga, tempo de duração. Recupera PV a cada 10. Tá, isso aqui é interessante. Recupera a vida. Caraca, agora os negócios estão ficando tensos, hein, galera? Agora os negócios estão ficando tensos. Pra upar de nível é que vai ser mais tensa ainda. Aí. Aumento do tornado. Ganho de íntimo alcanço 100%. Isso aqui é legal. Beleza. Poder de ataque mais 6. Vou adicionar mais uma faca. Agora vamos ter mais facas ao nosso redor. Beleza. Ai, meu Deus. O que é que tá acontecendo? Os fantômas estão surgindo. Ih, gente. Agora o negócio vai ficar tenso. Meu Deus do céu, gente. Aí. Meu Deus do céu. Lascou, 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 lascou. 2 minutos de gameplay e já tamo assim. Mas a ideia do jogo é essa, tá, galera? Deixar bem difícil pra gente ir aos poucos e melhorando o nosso personagem. Estamos indo bem até, né? Estamos se saindo bem. Aê. Pegaram aqui mais XP. O máximo de XP que der, né? Fodando ao decorrer do nosso caminho. Êêê. Meu Deus do céu. Agora o negócio tá tenso, hein? Ah, agora eu vou pegar aqui XP. Aê. O P de nível. É. Ganha experiência. Eu queria ganhar mais experiência mais rápido. Ganhamos. Estamos ganhando um pouco mais. Mais. Ai, meu Deus. Que isso? Ai, galera. Tá muito difícil. Dois minutos de jogo. Velocidade aumentada. Isso aqui é interessante. Pra o nosso personagem andar um pouco mais rápido. Ok. Ui. Tá. Por enquanto estamos indo bem. Três minutos de jogo já, galera. Vamos ver até onde eu vou aguentar. Cara, que jogo legal. Divertido e viciante. Ih. Já, já. Já, já. Eu vou morrer, hein? Eu acho. Aí. O P de nível. Projetos duplicados. Velocidade aumentada. Projetos duplicados. Eu acho bem melhor. Poder de ataque. Ouro. Poder de ataque. Então, bora lá. Agora o negócio tá ficando cada vez mais doido, galera. Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no meu canal. Ativa o sininho pra estar recebendo notificações dos meus próximos vídeos. Lembrando que era em uma série desse jogo. Me peçam aí nos comentários. Olha isso, gente. Agora tá vindo um fantasma. Caveira. Abre de sésamo. Ai, meu Deus do céu, gente. Aê. Ganho de XP. Botei pra aumentar mais de XP. Pra gente começar a ganhar. Ai, meu Deus. Vou morrer. Ah, não. Meu Deus. O que é isso? Ah, é o boss. Meu Deus. É o boss, gente. Caraca, véi. Olha esse boss, galera. Ai, que maldito. Ai, eu acho que eu não vou aguentar não, hein. Ai, meu Deus. Aê. Adiciona mais uma faca. Adiciona mais outra faca. Velocidade aumentada. Meu Deus do céu. Olha esse boss. Tentar ficar longe dele. Ai, droga. Maldito. Esse boss é muito forte. Aê. Opa. Ai, 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 ai. Nossa. Bora lá. Olha isso, galera. Que da hora. Ai, recebi um dano ali. Ih, gente. Eu vou morrer. Ai. Ai. Tô sentindo que eu vou morrer, galera. Falta pouco. Falta pouco pra derrotar ele. Falta pouco. Vai. Ganhei. Derrotei o boss. Recuperei minha vida. Vou girar aqui pra ganhar uma recompensa. Parar. É, não ganhei. Ganhei ouro. Beleza. Tá. Recuperou um pouco da vida. Porque eu peguei ali, galera. Beleza. Já estamos a 4 minutos de jogo. Vamos ver até onde eu vou conseguir. De primeira, hein. Se você jogou de primeira, me diz aí mais ou menos aonde você conseguiu ficar. Ó, se ficar parado, as coisas começam a ficar ruim, hein. Não dá muito bom, não. Ó, recuperar a vida aqui. Agora sim, tô com a vida 100% cheia. Beleza. Pegando aqui mais coisas, ó. Poção de vida. Maravilha. Ai, droga. Um dos bichos... Ai. Aê. Ai, meu Deus. Agora tá vindo um monte de coisa. Tá bom. Galera, não se esqueçam de deixar o like de você e de se inscrever no meu canal. Como vocês podem ver, agora fica mais difícil. Fica mais difícil a gente conseguir, de fato... É... Ai, lasqueira. Mais XP, né. Mais rapidamente. Estamos nível 20, né, de XP ali. Ok. Vamos andando aqui o máximo que der, o máximo que for indo. Já, já a gente vai upar. Pelo menos eu espero que a gente consiga upar. Beleza. Vamos andando. Galera, não se esqueçam, por favor, dá o like e comenta aí se você já jogou esse jogo. Até mais ou menos onde você chegou. Agora a gente vai upar para o nível 21. Upamos. Recupera PV a cada 10 segundos. Beleza. 2% a cada 10 segundos. Perfeito. Gostei desse. Desse novo upgrade. O rei é que agora vai demorar cada vez mais para a gente upar, hein, gente. A gente faz o que pode. Poção azul ali. Então, bora. Vamos pegando tudo aqui que vai dano. Estou descendo agora. Ai, meu Deus. Olha só o tanto de monstro que tem aqui agora, gente. Caraca. Está ficando difícil sobreviver assim. Está ficando difícil, hein, sobreviver assim. Pelo menos agora a gente consegue. Querendo ou não, a gente já consegue, galera. Recuperar um pouco a nossa vida. Agora vamos para o nível 22. Boa. Ganhar mais XP. Com certeza. Ganhar mais 15% de XP, pelo menos. Caraca. Bora lá. Galera, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever. Ai, eu vou morrer. Ih, vou morrer. Não estou aguentando. Tenho que me manter um pouco para cá. Ai, caraca, velho. Olha isso, gente. É muito monstro. Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Vou morrer. Derrote o chefe. Ah, mentira. Lascou. Lascou. Aê. PV total. Ai. Droga. Olha esse poder do chefe, velho. Aê. Ai, droga. Bati ali no canto da parede. Cara, esse chefe eu não vou ganhar. É muito forte. Esse chefe é muito forte, galera. Olha a vida dele. Morri. Esse chefe eu não vou ganhar. Olha a vida desse chefe, galera. É. Vou perder. Já estou vendo que aqui não vou ganhar. Eu vou só tentar, mas estou vendo que não vou ganhar, gente. A vida do chefe quase não desce. Esse é aquele típico jogo que chega um ponto que realmente não dá. A gente tem que... Ai, morri. Mas durei sete minutos, cara. Muito da hora, gente. Consegui durar até mais. Alcançou o nível de caçada 2. Isso só a primeira vez que eu joguei, tá? A gente desbloqueou muita coisa, ó. Toque em atualizar. Beleza. Vamos ver o que é que tem aqui. Escolha a habilidade de atualizar. Desbloquear por 3 mil, tá? Agora, na loja, a gente tem isso aqui, ó. Usa a char para abrir um baú. A gente ganhamos agora uma arma. Rifle fantasma. Toque no seu equipamento. Toque aqui e equipar. Agora, ao invés de uma faquinha velha porreca a merda que a gente tinha, a gente tem agora, galera, uma arma. E não é apenas isso. A gente pode, tipo, subir de arma. Melhorar ela, ó. Subir para o nível... Subir ela aqui, ó. Muito legal. O que mais? Poder de ataque mais 2. Isso aqui. Para desbloquear, mais 10 de PV. A gente precisa de 3 mil. Aqui em loja. Abrir por causa com isso aqui. Tem algumas coisas aqui, tá? Mas, vamos aqui desbloquear isso daqui, ó. Desbloqueamos isso aqui que dá 10 de PV. Vamos ver, ó. A cada dinheiro que a gente vai ganhando e a gente vai evoluindo ao decorrer desse jogo. Cara, dá para fazer uma série fácil desse jogo. Muito legal mesmo. Sério, achei muito interessante. Por quê? A cada vez que a gente vai ganhando dinheiro, a gente vai melhorando isso aqui, ó. Vamos ver até onde vai. Isso aqui são bônus que a gente vai pegando para os nossos personagens ao decorrer do caminho, ó. Olha só. Tanto de coisas que a gente vai desbloqueando, cara. Ou seja, para zerar esse jogo, cara, tem que jogar muito. Tem que ser muito fera. Muito... Olha isso, véi. 30... Olha o tanto de coisa que a gente vai fazendo upgrade em nosso personagem para ir desbloqueando. Cara, é simplesmente insano de ridículo. Olha só, gente. Dá para fazer um ano todo aqui no canal dessa série para tentar zerar até o último, véi. Muito da hora. Ah, beleza. Vamos vir aqui. Duelar. Como vocês podem ver, recompensas gratuitas, ó. Reivindicar, capítulo 1, 4 minutos. A gente reivindica. E capítulo 1, aqui, 7 minutos também. A gente reivindica isso aqui. Então também tem a questão de tempo, né? O próximo capítulo que a gente libera é o 10, ó. Se a gente passar 10 minutos vivos, a gente ganha isso aqui, ó. Então é óbvio que a gente ganha recompensas por se manter, obviamente, vivos, né? Pô, então vamos só jogar aqui só mais uma vez. Iniciar. A gente gasta 5 de estrela. Olha só agora, gente. Atira um tornado, atira duas águas, atira um tornado. Agora, jovens. Agora nós temos uma pistola. Sona uma bala para aumentar mais. Sendo que a pistola é o seguinte. Invocar uma caveira vermelha. A pistola, ela atira para onde a gente mirar, eu acho, ó. Para onde é que a gente mirar, a pistola vai. Então tem essa, tipo, de vocês... Vê aonde você está mirando, né? Beleza. Furadeira, atire com... O ruim da pistola é isso, então, né? Tipo... Você mirar para onde vai atirar. Porque ela não atira automático. Ela só fica de um lado só, tá vendo? Estou mirando só para lá, ó. Mas para isso eu vou ter que meio que parar e virar assim, ó. Para ir atirando. Então não é tão simples assim. Recuperar PV a cada segundo. Bem provável que agora a gente consiga durar mais, né? Bem mais tempo. Mas aí vocês já entenderam como o jogo funciona, né? Cara, é muito divertido esse tipo de jogo. Velocidade projétil. Tá. Queria que tivesse os projetos mais automáticos, sabe? Beleza. Que é aquele tipo de jogo, ó. A gente vai avançando. A gente tem uma caveirinha que atira pela gente também, tá? Beleza. É, o ruim dessa arma é que a gente não controla tudo. Tempo de duração. Vou aumentar aqui mais vida, então. Vamos ver agora o tanto que a gente vai conseguir durar. Beleza. Pegar mais dinheiro. Adiciona uma furadeira. Nós temos essas balas que... Essas balas voando, ó. Que elas vão nos ajudando. Beleza. Recuperar PV. Acho que quanto mais vida a gente for recuperando ao decorrer do caminho, melhor pra gente. Beleza. Vamos ver se a gente consegue agora passar mais do que sete minutos vivos, hein? Mais do que sete minutos vivos. Vamos ver se a gente consegue sobreviver. Ó, tá vindo aí, ó. A nova horda. O que ele tá dizendo? De fantasma. Ó, o ideal quando for atirar. Velocidade, adicionar coruja. Invocar a cabeça de verde. Sempre tô mirando assim. Ai, droga. A gente tem que aproveitar esses... Aqueles mocegos ali que eles dropam um XP legal, hein? Beleza. Olha isso, velho. Muito legal, gente. Vamos ver se a gente consegue ficar pelo menos dez minutos vivos. Invocação de caveira. Adicionar o tempo de duração aumenta. É, eu não sei o que é isso. Vou botar só pra ver. O ruim da pistola é que não é algo automático, né? Ai. Mocego safado. Tamanho de danificação. Ouro. Lembrando que o ouro, ele é muito importante pra gente... Quando a gente morrer, pra fazer os upgrade das outras coisas, tá? Ai, meu Deus. Que coisa. Tá. Já tá no nível 14. Ai, droga. Caraca. Ainda não caiu aquele negócio da gente conseguir pegar, sabe? O imã de... Ai, velho. Agora tá vindo outros monstros. Que bacana. Lascou. A dupla velocidade de perfuração, tempo de recarga. Tá, vou botar isso aqui. Meu Deus. Que é monstro. Ai. Ai, meu Deus. Tem uma bomba ali que eu nem sei pra que serve. Vou tentar voltar lá pra pegar e ver pra que ela vai servir. Ah, essa bomba, ela... Beleza. Agora a gente vai enfrentar o boss. Ganho de índices alcançado. Beleza. Ah, o ruim de... Ai. Enfrentar... Ai, meu Deus do céu. Aff. É, eu não gostei muito dessa... Dessa arma. Eu vou morrer. Porque a gente tem que ficar mirando direto. Ou eu miro. Ou eu uso pra minar, ou eu uso pra fugir, velho. Aí, ganhei. Derrotei o mestre. Vamos girar aqui a roleta. Já estamos a 4 minutos vivos. Então, bora lá. Vou clicar aqui em parar. Ok, ganhamos aqui, ó. Isso daqui que eu não sei o que é. Ai, gente. Beleza. Temos aqui o que? Invocar, ganhar um item. Adicionar uma furadeira. Vou adicionar uma furadeira que vai nos ajudar na batalha, pelo menos. Invocar dois amuletos. Aumentar a furadeira de dano. Dano duplo. Nossa! Olha como é que tá aqui agora, galera. Meu Deus do céu, gente. Esse jogo é muito legal. Galera, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever. Que isso ajuda demais. Vou aumentar aqui a minha vida agora. Beleza. Preciso dar um jeito de não morrer agora. A gente só tá... Ai, é 4 minutos e a minha vida já tá lá embaixo, gente. Se a gente quiser durar 5 minutos... Ou 5 não, é... 10 minutos, cara. A gente tem que durar. Não vai dar, velho. Aí, beleza. Galera, lembrando, tem vídeos novos todos os dias. Não se esqueça de deixar o like com esses bichos. Então vocês entenderam que a graça desse jogo é que a gente vai sempre evoluindo ele, né? Evoluindo o nosso personagem. Ai, tem um negócio que tem que recuperar a vida aqui. Peguei. Véi, olha que doideira aqui. Que negócio troncho. O que que é acontecendo? Ai. Ai. O cara é muito monstro. Ai. Upei. Boa. Adiciona um feitiço da muleta e aumenta a velocidade de giro. O ouro. Aumenta de duração. É... Bota ouro aqui. Ah... Ganho em... Ganho de item. Alcança aumentado. Tá. Isso aqui pelo menos vai ser útil se a gente conseguir. Beleza. Cara, é muita atenção aqui. Você realmente... Ih, tem um baú ali. Ai, ai. Tem um baú ali. Peguei o baú. Beleza. Parar. Ganhamos aí algumas coisas. Bolsa de ouro. Nossa. Esse baú deve ser raro. Cara, não tem como prestar atenção em outra coisa. Ou você foca as MC daqui. Ou já era, gente. Que jogo viciante. Sério. Querem uma série desse jogo? Me peçam aí nos comentários que eu posso estar trazendo. Ok. PV total. Vou aumentar mais a vida aqui. Poção. Aqui. Boa. Finalmente. Achei um negócio para recuperar a vida, galera. Aê. Vou tentar pegar aqui. Aumento o tamanho da danificação do cabeçote. Vai. Isso aqui. Caraca, 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 caraca. Olha isso. Lembrando que... Aê. PV total. Adiciona uma bala. Tá. Lembrando que a gente vai tentar durar 10 minutos, tá, galera? Estamos agora em 6. 6 minutos. Provavelmente aos 7 minutos vai vir o boss que a gente enfrentou da última vez. Mas a gente vai, mesmo assim, tentar enfrentar ele. Estão virando para lá. Beleza. A gente... Aê. Recuperar a PV. Isso aqui é muito bom. Ai, 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 ai. Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Aê. Aê. Aumenta dano duplo. Botei isso aqui. Caraca, gente. Tá ficando muito tenso. Aê. Explodiu tudo ao redor. Boa. Tentar pegar outra caixa. Boa. Girar de novo. Bora lá. Galera, não esqueça de dar um like. Só quero sobreviver mais. Recuperar a PV. Minha meta agora é durar pelo menos 10 minutos, velho. 10 minutinhos. A última vez a gente durou 7. Mas agora a gente... É bem provável que a gente vai durar mais. Ai, vamos enfrentar o chefe agora. Tá. O tempo para quando a gente vai enfrentar o chefe. Beleza. Então, bora. Vamos lá. Tentar sobreviver o máximo que der aqui. Só ficar enrolando ele, galera. Só não deixar... Ai, maldito. Era isso que eu ia dizer. Só não deixar esse maldito me bater. É, gente. Mas eu acho que eu não vou aguentar. Vou morrer de novo aqui. Para esse chefe maldito. Ai, jogou a cabeça dele. Morrer. Vou morrer. Vou morrer. Não tem o que fazer, gente. Não tem mesmo o que fazer. Que chatice, velho. Bom, de qualquer maneira, galera. Não se esqueçam aí sempre de deixar o like de vocês. De se inscrever. Lembrando... Ai, ai, ai. Droga, bati. Ai, vou morrer. É muito difícil, gente. Olha, ele vai jogar. Ele vai... Olha, estamos mais perto pelo menos dessa vez. Olha a vida dele. Ele está quase lá. Estamos quase, mas ao mesmo tempo não estamos, né? Estamos quase lá, mas ao mesmo tempo não estamos lá. Ai, droga. Que maldito. Falta pouco. Falta pouco, galera. Para a gente derrotar esse chefe. Derrotamos. Beleza. Derrotamos. Pegamos aqui tudo. Girar. Precisa agora só recuperar a minha vida. Beleza. Adicionar o feitiço. Amuleto, tornado de velocidade. Beleza. Prontos. Vamos ver se agora a gente consegue durar 10 minutos, gente. Ué, por que agora só está vindo... Ah, tá. Ai, velho. Tá vindo horda agora de... De esqueleto. Aí, bora lá. Caraca. Horda de esqueleto não. De baratas, né? Sei lá o que é isso agora. Aí, beleza. Vamos lá. 10 minutos eu quero sobreviver. É a minha meta. Eu nunca pedi nada. Vai, beleza. Ah, mais bala. Ah, eu era para ter pedido... Meu Deus. Eu era para ter pedido... Isso. Então, bora lá. Galera, não se esqueça de deixar o like de vocês. Ativa o sininho para estar recebendo notificações dos meus próximos vídeos. Esse jogo maravilhoso. Gusts Survival. Ou sobreviventes fantasmas, tá? Você pode estar baixando aí no seu celular. Tá se divertindo. Novo jogo muito bom, galera. Muito bom. Ai, meu Deus. Agora já era. Vou morrer. Tô sentindo que vou morrer. Tô sentindo que não tô aguentando mais. Tô sentindo que minha hora está chegando. É muito monstro. 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 Meu Deus. Ganhar isso aqui. Ai. Caraca. Vou morrer. Nossa. Aumentar o tamanho de dano. Adicionar... Não. Adicionar um feitiço da amuleta. Sei lá o que foi isso que eu botei, cara. Ah, velho. Acho que eu não vou sobreviver. Cara, sobreviver... Durante 10 minutos. Ai, gente. É. Minha vida já tá indo pro Beleléu. Tá no limite. Eu não consigo ter um minuto de paz... Pra tentar recuperar a minha vida, sabe? Tentar fazer isso agora. Tentar ficar calma aqui. Mas não dá. Preciso pegar XP também. Boa. Velocidade do projeto aumentado. Ai, meu Deus. Tem um capiroto me seguindo ali. Vocês estão vendo? Ai. Isso aqui é útil. Nossa. Agora sim. Aumentar o tamanho da cabeça. Invocar a cabeça vermelha. Agora sim, ó. Agora sim esse negócio vai nos ajudar a horrores. Ui. Tamo lá. Chegando a 10 minutos, galera. 10 minutos de gameplay a gente vai chegar. Eu acho. Ah, lascou. Lascou, 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 lascou. 10 minutos. Ai, meu Deus. Vai. A gente vai conseguir adicionar, sei lá o que é isso. Bora. Tamo no ápice da batalha já, galera. Conseguimos chegar aos 10 minutos. É isso. 10 minutos a gente chegou. Aguentamos. Foi muito. Muito bom. Já, 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 já tô feliz, galera. Conseguimos. Ai, meu Deus. Conseguimos, pelo menos, sobreviver ao que eu queria. Caraca, esse bicho é doido, hein? Ai, 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 ai. Tentando sobreviver o máximo aqui. Será que eu vou conseguir derrotar esse bicho também? Olha isso. Ui. Ui. Meu Deus, eu tô dando um olá muito bom. Tô jogando muito bem contra esse monstro. Olha isso. Eu tô indo muito bem contra ele, gente. Por enquanto, né? Não vamos contar vitória. Tanto das coisas. Mas eu tô indo muito bem. Eu tô indo muito bem. O primeiro boss eu achei bem mais difícil do que esse. Ah, esse aqui já era. Já era, já era, já era. Ganhei. Parabéns. Parabéns. Capítulo novo desbloqueado. E é isso, gente. A gente liberou a floresta envenenada. Muito bom esse jogo. Não, não. Sério. Parabéns aos criadores. Querem uma série desse jogo? Me peçam aí depois. Sensacional. Vou abrir aqui, ó. Reivindicar. E é isso. Temos agora um novo capítulo. Nosso personagem. A gente tem nove mil de dinheiro. Dá pra gente melhorar mais, ó. Desbloquear defesas. Ou talvez melhorar mais aqui a nossa arma, né? Enfim. Dá pra fazer muitas coisas. Muitas coisas mesmo. Bom, galera. Mas é isso daí. Esse foi mais um vídeo conferindo mais um jogo. Galera, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like. Sério. Que isso é muito importante. Por favor, dá um like para ajudar. Se inscreva no meu canal se for a sua primeira vez. Lembrando que tem vídeos novos praticamente todos os dias. E os novos conteúdos, beleza? Então é isso. Valeu, falou e até o próximo vídeo.